Hoje, hoje começamos aqui o quinto episódio do Português em Gotas no Jotacan Streaming. Essa maneira, o streaming, essa coisa nova, bacana de se comunicar. E o Jornal do Comércio não poderia ficar de fora justamente dessa modernidade. Olha, já foram quatro episódios. Eu convido você mais uma vez para seguir as páginas do Jornal do Comércio no Facebook e no YouTube. É J Comércio com dois M's. Se quiserem me seguir também, Instagram, Facebook, Português em Gotas, que é a marca registrada da Joyce. Bom, gente, muita coisa já aconteceu aqui, muito conteúdo já foi passado. Tudo nessa metodologia das gotas. E quem não entende o que é gotas, cheque ali nos outros episódios. De 1 a 3, ali tem muita coisa legal, muita coisa interessante para ser agregada. E é isso aí, gente. Sou Joyce Tino e esse é o Português em Gotas. De 1 a 3, ali tem muita coisa legal, muita coisa legal. Olha, gente, quem está acompanhando o Português em Gotas aqui no Jotacan Streaming, já até respondeu nos comentários sobre o desafio em gotas do episódio passado. Qual é esse desafio? É o do... Vamos ver se fosse... É, do TACACÁ. Então, vamos ver o que tem aí de errado. Talvez não tenha nada, não é? Sim, eu sou dessa de fazer pegadinha. Sim. Às vezes não tem nada errado e eu lanço um desafio. Mas hoje, gente, tem sim. Vamos ler novamente. TACACÁ e amor só presta quente. Lembra daquele... Ou melhor, não lembram porque eu ainda não falei isso aqui. Mas sujeito e verbo são como um casal apaixonado e altamente fiel. E primam pela fidelidade. Como assim, Joyce? Como assim, se o sujeito é composto, ou seja, tem mais de um núcleo, como é que vai ficar o verbo? No singular? Não, no plural. Então, TACACÁ e amor só prestam quente. Notaram? Essa estava meio na cara, né, gente? Estava meio na cara, mas... Mas tudo bem. É isso. Eu trouxe porque, às vezes, o que está na cara cega a gente. Observaram isso? Então, tá. O que mais? Bom, primeiro de tudo, a gente começa respondendo o desafio anterior. Mas vamos ao conteúdo de hoje. Que, no caso, vão ser, como sempre, duas duplinhas. Quatro gotas que equivalem a quatro dicas rápidas de língua portuguesa. Nada a ver ou nada a ver. É. Para você não errar, gente, é só você substituir por nada para ver. Porque, como eu já falei anteriormente, o para e o a têm o mesmo valor semântico, o mesmo significado, sentido. Nada para ver, não tem nada para ver, não tem nada a ver. E esse haver aí do verbo haver? O que está fazendo aí, gente? Não, ele está de gaiato porque ele não tem que estar aí. A expressão é nada a ver, tá bom? Essa primeira. Pois é, além do nada a ver, eu trouxe também uma outra expressão que é em detrimento de. Ouve-se muito e vê-se também, o que é mais grave, né, escrito, essa expressão com o sentido de em relação a. Quando que o sentido real mesmo e único dessa expressão é em prejuízo de. Vou dar dois exemplos. A pessoa entrou com uma ação em detrimento à parte contrária. Ou seja, não é em relação à parte contrária, é em prejuízo. Tá bom? Esse é um exemplo certo do uso de em detrimento. Agora, eu vou falar para vocês um exemplo errado. Observar pensamentos positivos em detrimento aos negativos é uma maneira de se viver com otimismo. Então, não está correto porque seria o sentido de em relação a. só que observar sentimentos bons e tudo em detrimento de seria em prejuízo aos ruins. Então, notem que esse segundo exemplo é o equivocado. O correto é realmente o anterior. E para finalizar o nosso episódio, não se esqueçam que se trata de gotas, né? São episódios rápidos, dinâmicos, com conteúdo, mas a gente preza por algo sucinto mesmo. Bom, então qual é agora o desafio em gotas de hoje? Coitada, vamos ver quem é essa aí que está deitada aí. Se você ver uma mãe parada, quietinha quando para... Não, olhando para o nada, respeite. Ela pode estar esperando a alma voltar para o corpo. Bem legal, né? Você vê que são postagens, são posts interessantíssimos. Muitas vezes o sentido é bem interessante, bacana. Só que tem uma coisinha ali que deu uma tropeçada na gramática, tá bom? Eu vou só dizer para vocês que tem apenas um erro nesse desafio, tá bom? E a resposta dele eu vou dar, mas só no episódio que vem. Abraço, gente. Um abraço a todos. Obrigada. 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 Obrigada.